E aí galera, eu sou a Coelha Valentina E eu a Coelha Zack, cara Vocês sejam bem-vindos ao nosso evento de BASQUA! Essas Coelhas aqui, Isaísa, é diferente, tá? A gente não come só cenoura não, meu filho Olha o que tem aqui pra gente comer aqui nessa festa Meu Deus! Morangos Você gosta? Explica pra gente, o que é esse pastel aqui? Esse pastel é delicioso A gente abre o pastelzinho e você escolhe o recheio que você quer colocar no pastel Que legal, eu nunca tinha visto não, sabia? É maravilhoso Deixa eu tirar a Valentina da mesa, que senão ela vai devorar tudo antes de vocês chegarem, galera Tá sim Lá fora tá cheia de pessoa Daqui a unhinhos, dois minutos, todo mundo anda Gente, eu já tô vendo muita criança ali Não dá pra ver? Não tô vendo ninguém, gente Cadê? Seguinte, a gente tá vindo aqui agora pro camarim, que foi onde a gente se arrumou todinha de coelho Olha, gente Ela quer ficar bonita pro evento Deixa eu morrer, menina Só tem essa aqui mesmo Eles arrumaram pra gente várias comidinhas aqui E ainda tem o fri-gro-bré Ô, Didina Todinho Porque ela falou assim Já que a gente sabe que você gosta de todinho Valentina, ama o capo Olha Olha o capo Toma Não beba Não gosto desse daqui, não Ai, que gosto Ah, meu Deus Ai, gente, eu gosto Como eu tô muito nervosa hoje pro evento e tal Eu vou tomar pra eu poder ficar um pouco mais tranquila Tu gosta? Gosto Não dá Então toma esse Que eu dou mais aqui Morri A tia já que tá retocando a MAC E eu também vou retocar Ficou tô esperando Gente, já vai que eu não tá linda Gente, a tia já que tá retocando a MAC Eu vou muito na MAC da ouvidão Olha de coelhinha, cara É um coelhinho Dentinho, dentro Olha que brinde A coelha sem dente Dá uma olhada A Valen perdeu um dente Tá nascendo um lá atrás, hein, Valentina É porque já tinha Entendeu? Já tinha Aí a gente vai no dentista Tirar Tudo E vai nascer na frente Que bonitinha cresce rápido, né? Eu quero ficar com o batom igual da tia Jato Ela me ama mesmo Vai Vai Tô querendo até ficar igual a você Como? Mas é que minha mãe não deixa Como? Ficar o cabelo Não sei Por que ela tá falando assim Não sei Eu mudei meu visual, né, gente? É um cabelo loiro Grande Eu tô agora igual a Ju Já confundi a gente Porque a gente é super parecida, né? É, super Tem gente que age É a nossa aparência Agora então, ó De corta Ei, Jaque A Ana acabou de trazer um presente pra mim Gente, eu tava precisando nesse momento Porque eu peguei aqui, ó O sapato da Joyce Imprestado Velho aberto Velho, tá rasgado aí Aí, agora vai tá com um novinho Vai Deus abençoe seu pé e as suas pés Amém Chegou a hora Você vai entrar direto Tá, vou entrar direto Ok, ok Com vocês, o Correio da Páscoa Tira, 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 Tira Tira, Tira Quem está jogando perto? Por quê? Por quê? Tira as tochas, tô achando que zoei eu embaixo do coelho. Tira as tochas, tô achando que zoei eu embaixo do coelho. Quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó Paulo. Veja a Marinho tirada no autógrafo. Sejou a minha bota dela, ó. Vai ter uma chuva de doce agora pra galera! Tô de dieta. Já anoiteceu aqui, gente. Tá todo mundo doidinho pra tomar um banho de sabão e só tão me esperando. Olha lá! Caramba! Meu Deus, tem muita gente aqui! Será que tem alguém me chamando? Cheguei! O que é isso? É banho de sabão! 버te! Cháguer! 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 Ai, meu cabelo novo! Eu vou ali, escorregar naquele brinquedo. A Valentina tá indo na frente A galera tá toda torcendo pra nós duas Eita meu Deus Eita meu Deus Esse mole foi a Manuela Gomes Esse presente aqui, ele não vai ser sorteado Porque já tem uma escolhida Sim, e a escolhida, ela veio de mais longe pra esse evento Quem será? Mas vem de São Paulo É a que veio de São Paulo Adorei, a Jaque é aquilo que mostra a nova televisão Porque eu fico com medo Eu falei, de repente eu vou me decepcionar Mas eu me decepcionar, ela é maravilhosa Amém Fim de festa Ah, na espuma, banho de espuma É, eu fiquei com medo aí, depois eu fui Cara, foi muito divertido, sério E puli vários sabão Essa foi a nossa festa de Páscoa Mas, cara, vamos ter muito mais outros eventos, né Valentina? Pela frente Então, aguardem, gente Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Pula aí Pela frente Pela frente Pela frente